Se você ri, é porque você vai judiando o voo, hein? Eu sabia! Eu sabia! Então vamos fazer o seguinte, se você chorar, é porque você não vai judiando o voo, tá bom? Mas se você rir, é porque você não vai judiando o voo, tá bom? Vai! Vai, voa o caramba! Então chora, então, chora! Chora, então, chora! Chorando, hein? Chorando! Vai, chora! Chora, fica bem nervosa! É sério? Nervosa! Confia, confia! Fica nervosa, fica bem nervosa! Fica bem nervosa! Essas, ovo, 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 ovo!